Alô, eu vou dançar Alô, 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 Alô Alô, Fissura A gente toca de todo, hein, ó Passe, ó Acê o universo mostrou que a negra sabe o que quer Pensei, ó, ó, lá, só sua imagem, tudo que virou mulher Que ela gostou que ela a culinar o ponteiro Tudo a vida nos bota com pele cozinhada Vamos fazer pra começar, assim Rete, lenta, boa, barata Rete, lenta, re rio Misericórdia Verdade Diga brasileira Mostra minha preta que se não me enganar Vai pra chuva, vai pra chuva Vai pra chuva, vai pra chuva Eu vou chamar ele pra te apontar Eu vou chamar ele pra me enganar Vai pra chuva, vai pra chuva Vai pra chuva, vai pra chuva Vai pra chuva Vai pra chuva Vai pra chuva Eu disse vai, samba de guarda Seu peito do coração vai Vai pra chuva Vai pra chuva Vai pra chuva Vista minha palma Vai pra chuva 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 Vista трap Vista 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 Vai frente, vai frente, vai frente Vai frente, vai frente Vai frente Uau, essa ali anda A vida maravilhosa Achei, achei 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 Música 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 Música